Bem, o que acontece se eu entrar numa fenda com um barco engarrafado? A gente vai testar isso agora em 3, 2, 1 e... Olha isso! Que loucura, cara! Estou voando junto com o barco. E o barco tá lá, ó. Ele vai começar a descer. E, mano, que momento louco! Que bug sinistro! Acabou de acontecer comigo aqui. E eu morrei! Esses são só um dos mitos que você vai ver aqui hoje. É verdade que tem um baú do Fortnite agora que toda vez que você abrir ele vai vir item pirata? Bem, eu tô aqui e esse é o baú pirata que fica nos barcos aí que estão no Fortnite. Sendo um total de dois barcos. Pérola negra que fica nessa posição e o barco do bucaneiro que fica nessa. Então eu vou abrir ele aqui em 3, 2, 1 e a gente vai descobrir agora. E sim, mano, sempre vai vir uma flint knock pistol nela e também sempre vai vir um barco engarrafado. É verdade, não mito. Vamos pro próximo. Se inscreve aqui no canal. 80% do público que assiste os vídeos não é inscrito. E usa o code Senhor Leôncio exatamente como esses inscritos míticos fizeram. Pra você também aparecer no próximo vídeo. É possível levar mais de um barco engarrafado no inventário? Bem, eu já tô com um aqui e eu vou tentar pegar outro agora. Em 3, 2, 1 e... Não, não deu. Mas e se eu tentar pegar ele em outro slot? Sim, é possível. Você consegue levar mais de um barco engarrafado no seu inventário. É verdade, não mito. Vamos pro próximo. O que será que vai acontecer se eu usar um barco desse aqui dentro desse arco de nitro? A gente vai testar isso agora em 3, 2, 1 e... Não aconteceu nada. Será que o barco tá mais rápido? Eu não sei agora, pra falar a verdade. A gente veio bem longe do arco. Isso é fato. É verdade, não mito. Vamos pro próximo. É verdade que os canhões mudaram? Sim, os canhões foram adicionados de novo nessa atualização do Piratas do Caribe. Mas eu fiquei sabendo que eles mudaram. Antigamente dava pra usar o glider depois de usar o canhão. E aparentemente, agora não. Mas porém, ele te manda mais longe. Então a gente vai testar isso em 3, 2, 1 e... Vai! E mano, é verdade. Eu não consegui abrir o glider. Não apareceu a opção de abrir o glider. Então é verdade e não mito. Vamos pro próximo. O que acontece se a gente passa pelo arco de nitro com o canhão? A gente vai testar isso agora em 3, 2, 1 e vai. Não vamos testar não, pelo visto, hein? É, deu ruim. Vamos pro próximo. Dá pra usar o item do magneto em cima do barco? A gente vai testar isso agora em 3, 2, 1 e... Vai! E agora... Olha isso, mano! É verdade, não mito. Tô usando o item do magneto enquanto eu tô cima do barco, mano. É verdade, não mito. E muito legal esse teste. Vamos pro próximo. Dá pra usar outros itens de cima do barco? A gente vai testar isso agora em 3, 2, 1 e... Vai! Puxei a R e sim, mano! É verdade, ó. Dá pra você ir atirando enquanto você utiliza o barco. É verdade e não mito. Vamos pro próximo. É possível usar as nitropancadas em cima do barco? A gente vai testar isso agora. Em 3, 2, 1 e... Mudei pras nitropancadas e... É, até tem como, mas você cancela a animação do barco. Então é meio que mito. Não é verdade. Vamos pro próximo. A gente sabe que o barco quebra tudo, mas será que ele consegue quebrar aqui o cofre? A gente vai testar isso agora em 3, 2, 1 e... Vamos! Ele causou dano ao carro que tava do lado de dentro, mas não conseguiu entrar dentro do cofre. Então é um mito, não é verdade. Vamos pro próximo. O barco é capaz de impedir o dano de queda? A gente vai testar isso agora. O barco engarrafado já tá aqui na minha mão. Dá pra ver ali que eu tenho dois. Apesar de estar ali um doizinho, estão em slots separados do inventário. A gente vai testar isso agora em 3, 2, 1 e... Usei ele no ar. E olha isso. O barco voa? Não, ele vai descendo aos poucos até o solo. Que loucura! Então é verdade e não mito. E eu adorei esse efeito dele. Vamos pro próximo mito. É possível levar mais gente no barco com você? Se você vier aqui contratar um NPC, a gente pode testar isso melhor. Vem, contratei ele e agora eu vou usar o barco em 3, 2, 1 e... Vem comigo, amigão. E olha ele ali em cima da vela do barco, mano. Então sim, é verdade, você pode fazer isso com o seu squad. Eu tô aqui, então dá pra ir até no máximo 5 pessoas ali, se eu não me engano, no barco, tá? É verdade e não mito. Vamos pro próximo. Beleza, mas e o que acontece se a gente jogar um barco contra o outro? Eu tô aqui com o meu amigo Noguezeiro. Aqui, inclusive, tem um canal muito legal de Roblox, se você curte, tá? Vai tá aqui na descrição. E a gente vai fazer o seguinte. Ô, Nogue, bora lá, ó. Bora. No já, você vai jogar o seu barco e eu também. Então bora. Em 3, 2, 1 e... Já! Ah! Ah! Eles atravessam um ou outro, são tipo realmente dois barcos fantasma. Então é mito, os dois não se chocam. O que acontece se eu me lançar do canhão direto pra esses arcos de nitro que tem no Fortnite? A gente vai testar isso agora. Em 3, 2, 1 e... Será que a gente vai mais rápido? Bora! Olha isso, mano, que loucura! A gente vai mais rápido, mas a gente não vai mais longe. E ficou um bug ali no céu, olha isso. A retícula do canhão ficou ali, ó. Completamente bugado. Que loucura, mano. É verdade e não mito. Vamos pro próximo. Noguezeiro, você vai fazer o seguinte agora. Pega um jarro desse aqui e usa ele contra mim. Que eu vou tentar defender o jarro com o escudo do Magneto. Será que eu consigo tancar, mano? A gente vai ver isso agora. Vai lá. Pode ir. Faz teu nome. Um, dois, três e... Joguei. Não dá pra tancar. Mas pelo menos eu sou jogado pra longe, né? O barco não passou por cima de mim. Então é mito. O Magneto não tanca o barco. Que isso, cara? Que isso? Calma lá. Calma lá. A pistola repulsora mudou no Fortnite? Bem, até onde se sabe, a pistola repulsora não evitava dano de queda. Você tinha que usar ela bem pra cima do chão pra impedir de tomar dano. Então, ouvi dizer de algumas pessoas que se você usar ela bem no ar aqui agora, ela vai evitar o seu dano de queda. A gente vai testar isso agora. Em 3, 2, 1 e... Já usei aqui em cima. E a gente vai descobrir agora... Não, também dano de queda. Então é verdade. A pistola repulsora mudou a sua mecânica. Vamos ver o próximo mito. É possível encontrar o baú do tesouro no Fortnite sem o mapa? A gente vai testar isso agora. Eu tô com o mapa aqui pra saber onde tá a localização. Mas eu vou dropar ele antes de chegar lá no X. Então bora, ó. Vou subir aqui. Dá pra ver que está ali na frente. Então vamos fazer o seguinte. Vou dropar o mapa. Olha lá. Desapareceu pra mim o X. E agora eu vou até o X e vou tentar escavar lá pra ver se eu acho o baú. Ó. Vou abaixando. Opa! 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 Olha isso, mano! É possível mesmo! Então é verdade e não mito. E ainda achei mais um barco aqui pra gente fazer mais testes. Vamos pro próximo mito. Esse aqui foi bem legal. E o que você achou desses mitos do Fortnite? Comenta aí. E nosso grupo do WhatsApp vai estar aqui no primeiro comentário fixado.